Oi, como é que tá, Fabiano? Bem? Que bom. Como vai esse casamento? Mal. Mal, Fabiano, vai mal. Mas, claro, eu imagino que você fique feliz com isso. Mas por que você tá falando assim? É claro que eu e o Fabiano não estamos felizes de saber que não estão bem. Ai, cala a boca, seu hipócrita. Cruz, me leva até meus pais, por favor. É, claro, eu levo. Com licença. Nossa, eu achei tão estranho ver a Fernanda falando como ela falou. É, eu também. Me lembrou aquela Fernanda arrogante, orgulhosa, mimada. A Fernanda de antes. O que você acha que tá acontecendo? Eu só consigo pensar numa coisa. O Cruz e ela estão tendo problemas. É verdade. Muitos problemas. É. Como eu estou, hein? Ai, que tal, como eu estou? Parece um garotão. Sim, um garotão, mais solitário. Mas um garotão no final das contas. É. Eu quero pedir uma coisa. Como esse casamento tá parecendo mais um velório, eu quero sentar com vocês na hora da festa. Tá? Estão todos com umas caras sérias muito estranhos. Eu, pela primeira vez, tô com pena da dona Vitória. Ela procurou tanto a filha, e quando finalmente encontrou, é desprezada e rejeitada. Não necessito mais de nada. Agora que me ilumina o teu amor imenso fora e dentro. Eu, pela primeira vez, não acabará mais. Eu, pela primeira vez, não me deixe livre aqui desnudo. Meu novo espaço que agora é teu, eu te ruego. Eu, pela primeira vez, não me deixe livre aqui desnudo. Eu, pela primeira vez, não me deixe livre aqui desnudo. Deja a aparência e toma o sentido, e siente o que eu llevo dentro. E te transformas em um quadro dentro de mim. E cubre minhas paredes blancas e cansadas. Deja a aparência e siente o que eu llevo dentro. E aí Eu, pela primeira vez, não posso seguir resistindo essa estranha sensação Que me hiela a pele como o invierno fora da estação Tu mirada em minha, ignorando-se em uma lejania Tudo perde sentido e é melhor o vazio que o olvido Eu prefiro deixarte partir que ser teu prisioneiro E não vayas por aí dizendo ser a dona de meus sentimentos Não, não vayas presumindo, não, que me has roubado o coração E não me queda nada mais Não, não vayas presumindo, não, que me has roubado o coração Agora que crujen as patas da mesa Agora que há nieve no televisor Agora que chove a sala e se apaga As velas de um céu que me iluminou Agora que hallamos o tempo Podemos mirarnos detrás do rincão Agora te ensino de onde vengo E as peças rotas do motor Vengo do ar Que te secaba a ti a piel, meu amor Eu sou a casa Donde te encontraste a ele E não me compare Magia da terra em um pincel por ti E perdoname Que eu não me pareço a ele Magia da terra em um pincel por ti Magia da terra em um pincel por ti